Fala pessoal aqui quem fala é o Vê e bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal hoje trago para vocês Far Cry Primal e eu vou dizer para vocês eu tava muito doido para jogar Street Fighter e The Division mas o Far Cry foi algo que eu vi e me apaixonei eu gosto muito desse tema e vamos lá você vai conferir aqui junto comigo o início de tudo né Lembrando aí que esse vídeo agora para quem me segue aí no Twitter ele tá sendo transmitido ao vivo pelo YouTube né e se você tá vendo depois a gravação você não foi passado tava na Live e confirmar e esse é o meu primeiro contato acabei de atualizar o melhor brasileiro e ver televisão nada tá iniciar e vamos ver o que que vem por aí pela frente em gente e você tá aí na Live agora pode deixar aí seu comentário aí e eu tento responder fazer aí no primeiro momento que eu tiver um tempinho né e o Ubisoft é fogo né cara me tirou do foco do Fallout e aí o que vai voltar um pouquinho só no tempo aí E 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 aí O que é isso? 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 Super mh! É o dragos. Rogério ao mesmo respeito que ele tem pelas pessoas eles tem pelos animais também. E não é porque é um jogo não historicamente era assim né? Os caçadores, os índios... A gente sabe que a verdade era bem essa mesmo. E agora é comigo. Caramba, amigo. Anda livre. Opa, pegar juncos. Agora eu preciso de madeira. Opa, aqui. Está bloqueado. Vamos ver aqui. Aca-pula, agacha. R1. Você pode segurar a R3 para ativar a sua visão de caçador e você vai aos coisas próximas. Ah, tá. Tem que segurar. Beleza. Preciso pegar aqui essa pedra. Beleza. Vou entrar aqui no menu pelo touchpad e vou fazer aqui um arco. Qual 3 de dano? Seja precisando de frequências para melhorar e realizar disparos rápidos. Preciso de nível 1 de caverna do Taka, pedra do sul e pó de rocha do sul. Beleza. Beleza. E vocês achando que o cara que enfiava a faca no buraco do tiro de bala lá para se curar era estranho, né? Ah, garoto. Você vai ver agora eu carregando um monte de pedra e madeira sabe lá onde. E você vai ver agora eu carregando um monte de pedra e madeira sabe lá onde é que o cara que enfiava a faca no buraco do tiro de bala lá para se curar. E você vai ver agora eu carregando um monte de pedra. Eu não sei quanto que eu consigo... Eu não sei quanto que eu consigo de carregar, né? Vamos lá. Tá só mais uma pedra aqui e vou partir aqui para o... Da caça. Opa! Ué! Ué! Rapaz! Andar livre, bicho. E outra, será que eu tenho limite de... De um flash? É, pelo menos eu sei que tem crítico aqui, ó. Headshot foi... One hit kill. Isso já muda já bastante coisa, né? Aí, 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 rapaz. Tô pegando as coisas porque eu não sei se de repente tem limite aqui de flechas, né? E se eu precisar fazer eu não tô totalmente sem recurso, né? Preciso achar mais uma cabra aqui, sabe lá onde, né? Só não sei se é pra cá que eu tinha que estar vindo, né? Opa! Ali já vi, ó. Mas tem um abismo aqui. Provavelmente, se eu cair, eu morro. É a lógica, né? Vamos ver aqui se a gente consegue mais um headshot, aqui. Opa! Caramba, meu, eu errei o tiro, tá? Aprendendo a respiração aqui também, hein? Encontro um abrigo e acendo uma fogueira. Beleza. Vou puxar todo lado aqui, ó. Tô vendo a fogueirinha ali. Pra ver se eu consigo subir aqui. Opa! O jogo tá bem intuitivo, assim, tá? Gostando. Vou pegar aqui, ó, só mais um pouco de recurso. Opa! É, irmão, por que eu tô não conseguindo fazer? De fogueira. Caraca, o cara é bom, hein? É um tapa na cara da sociedade de quem não consegue nem ligar o fogão lá com o acendedor automático, hein? Precisa de mais de duas vezes lá pra conseguir acender. Opa! A minha pergunta é, amigo, é andar de noite é like? Faço takap? Tá, vamos ver aqui, tô de perto. Ah, tá me liberando aqui, ó. Confecções, habilidades, bolsa, ajuda, beleza. Uma outra hora eu leio, mapa. Vamos lá, né? Tô no tutorial aqui do jogo, né? Então, vamos... Vamos... Continuar. O que é isso? Se você encostar no fogo, você pega fogo também. É um 3 de aviso de caçador. Ah, tá, olha só, tem um rastro aqui, ó. O que é isso aqui? Uou, é o tigre, hein? Puxas da... O astro da água. E aí, como é que faz? Aperte, segura e R2. Pra pôr fogo. Siga o rastro. Opa, olha quem tá ali em cima. Que louco, mano. Caramba, o cara tá andando num zigue-zague aqui, hein? Opa. O que é isso aqui? Um monte de pegada ali, de luta. Sinais, né? De luta. O cara tá bonito demais, viu? Beleza, meu. Pra ali, ó. Tem mais alguma coisa. Puts, um lobo. Mais 100 XP ali, hein? Assustar com o fogo. Deve ser... Por o R2 aqui, assim, ó. E ir assustando eles. Será que aquele é a Ardose também? Deixa eu ver. Vou pegar só pra pegar, vai. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Levei um belisco aqui Coloquei fogo ali no cara Mas sem querer, né? Opa, deixa eu já subir aqui Caramba, levei uma beliscada ali Do lobo Caramba, isso que é um caçador, hein? Pegar que ele ali era um bicho Caramba, onde se... Você pode atirar fogo e materiais inflamáveis Com qualquer arma em chama Como assim o último Taka? Ah, conforme... E aí? Tem fogo em armas e... E aí? Isso aí mesmo Caramba, cara, foi uma boa ideia mesmo ter saído da noite Se eu apertar L1 com o quadrado Ele vai pro fogo aqui e consome gordura animal Tem como apagar? Não tem Olha ali em cima Era uma pessoa, hein? Tinha uma pessoa ali em cima Ah, entendi Ah, entendi Para eu economizar aqui gordura animal Quando tiver calor... Ah, quando tiver calor... Quando tiver claro Eu vou lá e apago, né? Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Não, mas olha... Tinha alguém ali em cima, hein? Tá, ó... Quando pula mesmo É o X Tá, ó Ah, tá E o triângulo eu troco Beleza Meio úmido aqui, né? É isso E houve uma transição ali, né? Porque, cara, tá muito escuro Ponto de checagem Opa, aqui, ó Vou fazer isso aqui, ó Meio com as fogas aqui Deveria ter... Um gatinho ali Opa Opa Deixa eu acender o tacar Tem que acender É no fim do jeito Deixa eu apagar aqui, né? E água de novo Opa 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 Será que ele pula na água? Olha o rastro Que ele deixa de cheiro E opa O tigre tá indo pra aí, ô Pessoa Ixi, vai dar ruim pra alguém ali, ó Parece que a pessoa é meio canibal ali Mas vai dar ruim pra ela, eu acho Uou Que isso Imaginando o cheiro que tá isso aí Olha o tigre, rapaz Tigre Ô dona Tem um tigre atrás de você Ô dona Que isso Ela tá pegando as pedras dela Tá jogando pedrinha Caramba Lembrei do filme 300 agora Quando o Leonidas tá na prova dele Pra ficar De criança Pra se tornar um adulto Lendo No inverno O cara só de cueca Lá no meio do gelo Me aparece um dente de sabre desse aí Ele Ao invés de ficar preocupado Ele vê a oportunidade De ter uma pelezinha, né De nada, viu Yeah Olha essa imagem, gente Por que que é isso Não Tá 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 O que é isso? A menina com um monte de orelha no pescoço quer que eu sigo ela Não sei não, hein, moça Tá com cara meio psicopática, hein Opa, sem depiras Tá meio bagunçadinha a sua casa, hein Vamos comer o que, meu? Tá com um monte de orelha no pescoço, cara E ela tá tipo sangrando ali nas costas, né O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 COMPARENDO EU CONSEGUI JOGAR ISSO POR 20-30 MINUTOS SOBRA JÁ TO SENTINHO A CIDADE NO BRASIL Agora ser que são amigos ou são hostis A CIDADE NO BRASIL A COMEDORES COMEDORES DE CARNE Os caras são qualquer coisa Menos amigos Opa, R3 é nocaute Os caras são meio burros Que isso, cara Os caras estão comendo Estão comendo gente aqui Olha isso Olha o The Walking Dead aqui Beleza, peguei um aqui As vogas verdes estão aqui em vermelho Se toda vez que nós tivermos o objetivo Aqui ele ficar diferenciado assim Vai ser like Vai dar uma ajuda Acho que aqui a gente já está saindo fora do Estou vendo ali pelo mapa Rapaz, ali tem outro E o cara está nervoso Vou tentar evitar o confronto Até eu pegar as manhas do jogo E vou tentar vir só no Stealth mesmo Ele está nervoso, hein Cadê a fatura da net? Eu paguei Cadê a minha internet? Rapaz Muda pra Oi Os bichos são uns ursos, né? Ali eu vi que tem umas redes ali Será que eles estão cultivando peixes ali? Traga as folhas Tá, beleza Show Será que já tem viagem rápida aqui já? Caramba, estou quase me sentindo aqui no The Walking Dead, né? Comedores de carne Eu estou ouvindo uns caras, tipo, gemendo Por isso que eu estou ouvindo aqui pelos Pelos cantos, né? Já acho que eu vou ter que subir Será que eu consigo subir aqui mesmo? Ih, sem chance Opa Alguém me viu aqui Mesmo esquema do Assassin's Creed Quando alguém me vê E do... E do... Que isso, gente? E agora, deixa os caras e vão embora Ou eu tento... Cara, acabei de ouvir também Um barulho de leopardo, hein? Caramba, cara Vai ajudar o cara, o cara, né? Trouxo Trouxo Ah, vamos voltar aqui, né? E aí? Será que tem estamina? Vou tentar aqui Vou ficar correndo pra ver se tem estamina Bem, ali Eu sei que a minha caverna é ali Mas eu lembro de ter visto Opa Aqui é tenebroso, hein? Cadê a visão do caçador? Olha aí, ó Acho que se eu atirar ali Ele cai em cima da... De quem estiver embaixo, né? Aí Aí, man Consegui suas folhas Que grito, tá doida? Que isso? É um pássaro, é? Nossa Tá só um pouquinho machucado, né? Uou Mas sem dó, né? Uai Olha o band-aid natural Nada, o que é isso? Olha o calla Olha o que é isso? Quem fala a sua Olha o que é isso? Ele vai Ele vai Ah 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 Será que eu vou recrutar gente aqui para a caverna? População 2 Isso aí, hein? Tome esta pilha, dificuldade fácil, com 7.0 XP, População Especial, Viagem Rápida, Ponte Retrânea e Depósito Entendi Ah, esse é o mapa, aqui é onde eu estou Depois de Itens, Javali Vou ter pele de Javali, Cervo, Pele de Cervo, beleza Pele de Cabra Eu preciso disso Mestre das Feras Se for esses locais, vai até 7.0 XP, Ponte de Rota Entendi Vamos ver aqui, ó, se dá pra... Nossa, que isso Que isso Olha o tamanho desse mapa, gente É isso aí Bem, pessoal, pra quem ficou até agora, meu muito obrigado Eu agradeço muito aí Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se não for inscrito, se inscreva pra acompanhar os próximos episódios E falou!